A história da evolução, uma conspiração multidíquica, versão brasileira, ao de luz. A controvertida pergunta de como a vida começou vem intrigando a humanidade há milhares de anos. Há duas escolas de pensamento. Uma ideia é a de que Deus é o criador da natureza, o criador e o governante do universo que criou cada espécie de vida existente na Terra com uma intenção deliberada. Tal ideia é conhecida como a ciência da criação ou o aparecimento repentino. Uma ideia oposta, predominante na sociedade atual e na comunidade científica, é conhecida como evolução. Ela afirma que a matéria inorgânica se transformou em vida de forma não intencional e foi se desenvolvendo com o tempo. Formas unicelulares progrediram para formar estruturas mais complexas, pluricelulares, resultando no desenvolvimento definitivo do homem. Os princípios da evolução influenciam todos os aspectos de nossa sociedade. Em todo o mundo, museus famosos apresentam perspectivas evolucionárias. Parques nacionais e monumentos históricos se tornaram locais de exibições de informações evolucionárias. Revistas científicas, publicações geográficas e de história natural, livros infantis e programas de televisão apresentam a evolução ao público como um fato. Muitos dos filmes mais populares de hoje, parques de diversões e até mesmo seriais matinais, promovem ideias evolutivas para um público agro. Livros, textos que desenvolvem teorias evolucionistas são leituras compulsórias para alunos de escolas públicas de primeiro grau, faculdades e universidades. A evolução se tornou o fundamento para a maioria das disciplinas científicas, incluindo a paleontologia, geologia, biologia e astronomia. O objetivo de muitos cientistas é o de eliminar explicações sobrenaturais e fornecer respostas naturalistas. Consequentemente, muitos têm que rejeitar a intervenção sobrenatural de Deus e a criação milagrosa. Karyo Matriciana, nascida e criada na Índia, é autora de Deuses da Nova Era e coautora do livro A Conspiração da Evolução, um salto quântico para a Nova Era. Há alguns cientistas que acreditam num Deus criador. A maioria acredita na evolução física, o que quer dizer que as formas de vida se tornem mais complicadas com o tempo. Muitos desses cientistas descartam que exista qualquer evolução espiritual em processo. No entanto, há um número cada vez mais crescente deles, que, persuadidos pelas ideias populares na atualidade, que seria o movimento da Nova Era, e que estão utilizando a ideia de evolução biológica como um trampolim para a evolução espiritual. Muitos profetizam um desenvolvimento alegando que o próximo estágio da evolução do homem será em termos espirituais. Um salto quântico da evolução biológica para uma emergência mística. Eu acho que o homem está se desenvolvendo para um estágio de maior percepção, maior consciência, de uma vibração maior. E acho que a melhor representação que temos do movimento do homem nessa direção é o que acontece no movimento da consciência, no movimento Nova Era. A evolução está ocorrendo o tempo todo. Muitas pessoas acreditam, e eu creio, que o propósito da vida seja crescer. E que crescemos o mais que podemos a cada vida. É claro que acreditamos na reencarnação. As ideias paralelas de reencarnação e de evolução sempre estiveram proximamente ligadas às crenças de muitas religiões pagãs existentes no mundo. Porém, em meados do século XIX, essa filosofia repentinamente passou a ter respeitabilidade científica através do mundo, através de um inglês, Charles Darwin, que ficou conhecido como pai do evoluçãoismo. A maioria das opiniões da época se pautava no relato bíblico de um Deus criador que intencionalmente havia criado cada forma básica de planta e animal. Embora tivesse sido educado como cristão, Darwin se rebelou contra tal ideia e em suas teorias teceu uma maneira de formular o processo sem o Criador. Esta é a casa de Charles Darwin entre 1842 e 1882. Foi nesse escritório que Charles Darwin produziu seus grandes trabalhos. Ele costumava se sentar nessa poltrona. E foi aqui que ele escreveu o seu famoso livro sobre a origem das espécies. Publicado em 1859, Charles Darwin é um gigante dentre os homens e no mundo moderno porque ele desenvolveu a teoria da evolução que transformou o mundo científico. A teoria da evolução sobre a descendência natural foi desenvolvida bem antes da época de Darwin. O que Darwin fez foi fornecer uma explicação racional de como pode ter acontecido. Tão racionalmente elaborada que muitas pessoas pensaram Por que eu não pensei nisso? Muitas pessoas se sentiram à vontade. No que se refere a Darwin, ele se tornou um herói. Ele forneceu a explicação que elas buscaram. A ciência moderna nasceu quando em 1629, Bacon escreveu novo um orgânico. Entre 1620 e 1860, a maioria dos cientistas acreditavam no criador e na criação do homem. Hoje em dia, poucos cientistas acreditam na criação ou no criador. O que aconteceu? Quem tem ajustes, modificadores da mente moderna? Eu estou aqui ao lado de Thomas Huxley, no Museu de História Natural. Ele foi chamado de o Bulldog de Darwin, porque ele pegou a teoria de Darwin e fez uma apresentação substancial da mesma. Huxley acreditava que podemos explicar tudo em uma natureza independentemente do criador através de simples leis naturais. Nós temos que lembrar que, afinal, o criacionismo era aquilo em que todos nós acreditávamos há poucos anos. E o criacionismo foi destituído na comunidade científica pelo pensamento evolucionista. Acontece que o pensamento de Darwin foi considerado como blasfêmia pelo cidadão comum na Inglaterra naquela época. Karl Marx, ateu e criador do comunismo, ficou encantado em encontrar um racionalismo científico na teoria da evolução, que ele alega ter dado validade à sua nova filosofia. Marx admirava Darwin e os dois se comunicavam através de correspondência. Em agradecimento, Marx até tentou dedicar sua grande obra à ateia, O Capital, à Darwin. Havia comentários na época, e Karl Marx era um deles, que viam a teoria de Darwin fornecendo credibilidade científica ao que provavelmente era uma mera filosofia. A filosofia do socialismo, a filosofia do comunismo, todas se tornaram cientificamente acreditadas com a teoria de Darwin. Roger Oakland é um ex-evolucionista, professor de biologia e coautor do livro A Conspiração da Evolução, um salto quântico para a nova era. Quando o comunismo tomou conta da província de Uli, na China, a população inteira foi forçada a assistir a aulas de propaganda comunista. A primeira lição não era dada com palavras de sabedoria de Lenin ou de Stalin, mas um curso básico sobre a evolução darwiniana. Quando um de meus ex-alunos abraçou o comunismo e foi levado a Moscou para treinamento, o que acha que lhe ensinaram Lenin e Marx? Não. Durante dois anos ele foi para uma biblioteca onde lhe ensinaram apenas o evolucionismo, identificando-o como a base para o comunismo. Sem o evolucionismo não pode haver marxismo, nem lininismo, nem mesmo o humanismo. A não ser que o universo tenha criado a si próprio, a não ser que o homem seja Deus, a não ser que não haja criador, nenhuma dessas filosofias poderiam ser sustentadas. As pessoas que vislumbraram o conceito da evolução, começando por Charles Darwin e até mesmo antes dele, surgiram com a ideia que começa com o vácuo. Então houve uma explosão nesse vácuo, chamada de Big Bang, que criou a galáxia da Via Láctea com cerca de 200 bilhões de astros, todos circulando com uma precisão coordenada, resultante de tal explosão. E chegamos até o homem, sem a interferência de Deus, sem nenhum passo desse caminho. É assim que é ensinado em todas as nossas escolas públicas hoje em dia. Todo o propósito de Darwin era o de explicar a vida sem um projeto de finalidade, sem a necessidade de um criador, simplesmente através de mecanismos ou de processos naturais. Luther Sanderson, exigir o aeroespacial e autor do livro O Enigma de Darwin. Mas o que é essa explicação materialista ou natural para a evolução? Ela diz que nos primórdios da Terra, nos oceanos, alguns elementos químicos se uniram e formaram espontaneamente a primeira célula vida. Porém, essa não foi uma manobra simples, porque o organismo unicelular mais simples que conhecemos tem em seus gênios e cromossomos, tantos dados quanto a quantidade de letras existente na maior biblioteca do mundo, um trilhão de letras. Nenhuma forma no mundo poderia organizar tantos dados assim através do acaso. A maioria das formas de vida são constituídas por bilhões dessas células complexas que mais uma vez se arrumaram numa ordenação perfeita. A impossibilidade matemática do corpo humano ser formado acidentalmente ultrapassa a lógica de uma explosão numa gráfica de impressão, resultar numa formação de um dicionário. Nos dizem que a vida começou nesse caldo prebiótico, que era rico em toda espécie de compostos. Porém, estudos recentes feitos em rochas das mais antigas não apresentam provas de que tal caldo tenha realmente existido. O método científico deve ser baseado na capacidade de se observar e testar os fatos. E mesmo assim, o evolucionismo acredita que a matéria inorgânica de alguma forma se tornou viva. Ninguém viu isso acontecer. Não há exemplos de que isso aconteça hoje. Ainda assim, alegam que é fato. Além disso, ninguém jamais observou o desenvolvimento de uma forma de vida em outra forma de vida. Porém, os evolucionistas estão convencidos que, em bilhões de anos de tempo, essas coisas podem acontecer. Estão vendo? Longos períodos de tempo se tornam um fator mágico. Suponhamos que alguém entre numa aula de ciências numa universidade, afirmando que seja possível que um verme se torne um homem em alguns segundos apenas. Vão rir dele e será posto para fora. Outra pessoa alega que um verme pode se transformar num homem num período de milhões e milhões de anos. E todos concordam. Como veem simplesmente ao entender o período do tempo. A ideia ridícula se torna aceita. E esta é a chave da evolução. Há apenas 120 anos, era amplamente aceita por todos a ideia de que a Terra seria relativamente jovem. Uma possibilidade indicava de 6 a 10 mil anos, baseados na genealogia bíblica. Hoje em dia, porém, os evolucionistas inventaram tabelas de tempo complexas, gastando bilhares de anos. Especificamente criados para permitir um vasto período de tempo para que várias formas de vida se transformem em outras formas de vida. Ninguém sabe exatamente a idade da Terra, mas por mais tempo que se deu de evolucionistas, isso não resolve o dilema de como exatamente a vida surgiu no universo. O Dr. John Morse, professor assistente de Geologia do Instituto de Pesquisa de Criação na Califórnia. Há centenas de diferentes medidores, através dos quais podemos avaliar a idade de uma rocha ou a idade da Terra, e quase todos eles parecem estimular idades jovens para todas essas coisas. Há, no entanto, uns 5 ou 6 deles que parecem estimular idades antigas. É interessante que meus colegas evolucionistas escolham sempre esses antigos. Tais datas foram substanciadas por métodos tendenciosos, como a avaliação da idade por rádio-medição métrica. Apresentados como confiáveis, os resultados dessa avaliação são descartáveis, se não concordarem com a de evolução pré-concebida da tabela de tempo. Se um cientista quer avaliar a idade de uma rocha, ele a leva para um laboratório com um formulário declarando a idade que acha que tal rocha possui, e isso lhes dá um alvo a ser obtido. E na máquina eles colocam esse alvo e continuam trabalhando até que consigam essa idade. Muitas vezes, quando lemos num livro que uma rocha foi estimada com a idade de tantos bilhões de anos, nós apenas assumimos que as pessoas que coletaram tais dados saibam do que estão falando. Mas esse não é o caso. Eu sei como é que se chega a tais dados. Até Darwin e muitos cientistas estavam de acordo com um relato bíblico de que os animais reproduziam sua própria espécie. Porém, à medida que a perspectiva evolucionista teve mais aceitação, os cientistas foram pressionados a provar a hipótese de Darwin e explicar como as formas de vida possam ter se transformado de uma forma de vida para a outra. Agora nos dizem que a evolução acontece em virtude de danos causados por influências externas, tais como raios cósmicos, que faz com que as células cometam erros e chamam isso de mutação. E gradualmente o organismo irá se transformando em um outro organismo, desde os unicelulados a invertebrados, como os moluscos de estrelas do mar, e então os peixes vertebrados, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos e finalmente o homem. E cá estamos nós agora, o produto de bilhões de erros. Os cientistas sabem que o código genético evita que uma forma de vida se transforme em outra. Então eles especulam que mutações ou danos ao DNA devam ser responsáveis pelos processos evolutivos. Eles acreditam nisso apesar das provas observáveis de que nenhuma das espécies tenha sido resultante de uma mutação. A mutação é sempre nociva. Pode haver pequenas adaptações numa determinada espécie, mas de nenhuma forma há possibilidade de transformação de um animal em outro. Se a evolução tivesse realmente acontecido, deveríamos ser capazes de ver as provas disso em registros antigos. Afinal, é o registro do passado. Porém, se olharmos com atenção os registros do passado, veremos que não há registro algum de um animal que tenha se transformado em outro. Não há formas de transição. Um de meus orientadores está trabalhando no campo da paleontologia, e ele vem trabalhando na distribuição e registro de fósseis e ele afirma que não foram encontradas formas intraspecíficas de transição, algo que o modelo da criação, obviamente, iria prever e pôde prever muito tempo antes de que essa pesquisa tivesse sido feita. Nós devíamos ver gatos, cães, devíamos ver gães e catos, devíamos ver a transição e não devíamos apenas vê-los como vemos agora. Mas isso não é impedimento para meus colegas evolucionistas. Eles argumentam que o registro histórico está repleto dessas formas transicionais. Há inúmeras formas transicionais. Realmente, não há problemas em encontrar formas de transição. É realmente falso afirmar que não existam formas de transição. Há muitas formas de transição, mas até do que às vezes possamos lidar. Temos tantas formas de transição dentre os peixes que às vezes temos que recorrer à análise estatística para separar uma fórmula de outra. Então a afirmação de que não existem intermediários é simplesmente uma afirmação falsa. Durante a entrevista, vários desses proeminentes cientistas se contradisseram ao admitir que formas transitórias não foram encontradas e prosseguiram fornecendo desculpas para a falta de provas. O problema com as formas de transição é um problema que todos os paleontólogos honestos têm. O registro arqueológico é incompleto. É incompleto por causa da erosão que corrói as amostras. Algumas das coisas que também dificultam um pouco mais o registro de fósseis é o período de fração decimal da evolução. Na verdade, é um breve período, não deixando muitas formas transitórias por atrás. Vamos ao mundo britânico de história natural falar com o homem que escreveu um livro sobre evolucionismo, Dr. Colin Patterson. Eu escrevi ao Dr. Patterson perguntando por que ele não havia colocado uma única ilustração de alguma forma intermediária onde há o de ligação em seu livro sobre evolução. Dr. Patterson, que agora tem cerca de 7 milhões de fósseis em seu museu, disse o seguinte ao responder a minha carta. Eu concordo inteiramente com seus comentários relativos à falta de ilustração de formas de evolução transitórias em meu livro. Se eu soubesse de algum fóssil ou de alguma forma viva, eu certamente teria incluído no mesmo. E adiante ele diz, eu afirmo que não existe um só de tais fósseis através do qual alguém possa criar um argumento definitivo. Desde os tempos de Darwin, os evolucionistas têm buscado constantemente provas vitais contendo fósseis para fundamentar a ideia de que as formas de vida tenham se desenvolvido. Até mesmo Darwin admitiu que sua teoria seria uma especulação sem valor, sem a validação através de uma prova de fóssil do período de transição. Colaborando com os evolucionistas, companhias de petróleo escavaram fósseis através do mundo, examinando camadas da Terra a profundidades que atingiam 8 quilômetros. 2 milhões de fósseis na Terra, nenhuma só amostra de uma forma de transição foi descoberta. Ao longo dos anos, a pesquisa em geologia e arqueologia também falharam na produção de evidências que apoiassem as afirmações da teoria evolutiva. Na época de Darwin, não havia um único exemplo que pudesse ser classificado como sendo o ano perdido. A verdade foi apenas perto da época de sua morte e um fóssil de uma ave foi descoberto na Bulgária, eu acho. E chamava-se Arqueopteryx e de todas as formas seria o intermediário entre os répteis e as aves. Este foi o triunfo para a sua hipótese. O Arqueopteryx, classificado hoje por muitos paleontólogos como apenas uma ave, não um intermediário entre um répteis e uma ave, foi a primeira de uma série de manobras enganadoras para promover ideias evolutivas. Os evolucionistas dataram e classificaram erroneamente tal ave extinta, assumindo que fosse o elo perdido entre répteis e aves. O melhor exemplo de uma forma de transição que os evolucionistas fornecem é o Arqueopteryx, supostamente o elo perdido entre os répteis e as aves. Recentemente, outra ave foi encontrada pelos evolucionistas com a determinação de que seria 75 milhões de anos mais antiga do que o Arqueopteryx. Portanto, ele não poderia ser o ancestral das aves. Os evolucionistas não têm ideia de como os répteis evoluíram para as aves. Eles não têm nenhuma espécie de transição. Mas isso não faz com que eles desistam. Cabe qualquer livro sobre evolução e o Arqueopteryx é apresentado como a melhor prova. O Arqueopteryx é um bom exemplo da espécie de transição porque compartilha características que hoje em dia acreditamos ser típicas tanto das aves quanto dos dinossauros. O Arqueopteryx estaria no meio termo e por isso muitos se inclinam a chamá-lo de ave réptil. Da próxima vez que você comer um peru no dia de graças poderá dizer que está comendo um dinossauro. Os répteis supostamente deverão ter transformado suas escamas em penas. Ora, uma escama num réptil é apenas uma camada na pele. Agora, como é que uma dobra na pele poderia ter se transformado no desenho intercortado de uma pena? Nunca foi encontrado nada intermediário entre a camada de escama na pele de um réptil e as penas de uma ave. Nos animais voadores evolutivos, as patas dianteiras de um animal que servem para andar e para trepar gradualmente teriam que se transformar em asas. Nós jamais encontramos em fósseis algo que apresentasse essa estrutura intermediária. Suponho que tal animal, antes de possuir uma asa adequada, teria que ter patas dianteiras defeituosas e não conseguiria andar nem voar. Essa ideia é totalmente burlesca. Para não existir nenhum fóssil que comprove as hipóteses evolucionistas, duvidosos desenhos artísticos são aceitos e exibidos como fatos. Interpretações artísticas enganosas que colocam nos peixes pernas que surgem por magia, transformando-os em anfíbios. Animais extintos parecidos com um cervo e são misteriosamente transformados em cavalos. Os macacos se tornam humanos. Como os esqueletos de transição não existentes são necessários para provar a evolução, engenhosos artífices preenchem a lacuna com modelos de plástico e de madeira. Eu me preocupo bastante com a maneira com que nossos museus apresentam a evolução como se fosse um fato comprovado. Na verdade, falsas informações estão sendo apresentadas, já que os museus não possuindo as formas de transição, eles têm que criá-las de nada. A edição de novembro de 1980 do Essays Digest apresenta um desenho de uma baleia com pernas, como sendo um elo evolucionário entre as baleias e mamíferos terrestres. Porém, a única evidência fóssil para essa transição mitológica é um crânio e uma coluna cervical. Não existem outros ossos. Sabe o que Al Reding, no Museu Nacional, disse? Você só está limitado pela credulidade de sua plateia e sua própria imaginação para criar essas histórias de inventar o que mutou de que para que e quais foram as espécies intermediárias. Quando eles têm que apresentar provas de que a evolução realmente aconteceu, os evolucionistas frequentemente apresentam pequenas mudanças em seres vivos, tais como insetos que se tornam resistentes ao DDT ou a insetos que mudam de forma. Podemos ver a evolução acontecendo hoje em dia? Certamente que sim, todos podemos. Um dos exemplos espetaculares. Vocês já ouviram falar da Praga de São José? A Praga de São José é feita por um inseto que ataca laranjas, pois ele conseguiu se desenvolver para resistir aos pesticidas que utilizam contra ela. Podemos ver na era histórica exemplos de mutações evolutivas. Por exemplo, se olharmos quando procuramos maneiras de erradicar uma determinada Praga com diferentes tipos de inseticida, acontece que dentro da população normal de uma determinada espécie de inseto, por exemplo, há aqueles que são resistentes a um determinado tipo de inseticida. Isso não é evolução. Os evolucionistas vivem a entender que as pequenas modificações são compatíveis com a compreensão criacionista das coisas. O que precisamos ver são grandes modificações a algum tipo de animal se transformando em outro tipo de animal. Isso nós não vemos. Se estamos falando sobre presenciar a evolução hoje em dia, e ver uma espécie se transformar em outra espécie, isso não irá acontecer. Embora devam existir dentro de uma perspectiva evolutiva muitas formas de transição pelo mundo, a probabilidade de encontrar qualquer uma delas é extremamente pequena. Quanto mais sabemos sobre a paleontologia que lida com os pósseis, mais certeza temos que o evolucionismo é baseado apenas na fé. A Academia Nacional de Ciência é o assessor oficial do governo em assuntos da ciência. Em suas publicações, ela constantemente alega que os elos perdidos que preocupavam a Darwin não são mais elos perdidos. Isso é uma deturpação que engana milhões. Pois, após 120 anos de buscas incessantes, os elos perdidos de Darwin continuam perdidos. Apesar disso, tal Academia e os evolucionistas continuam a perpetuar a teoria mítica de que o homem veio do macaco. Richard Leake, que é um dos mais conhecidos antropólogos, disse que se lhe pedissem para fazer a árvore genealógica do homem, ele apenas teria que desenhar um enorme ponto de interrogação, porque as evidências são muito escassas para possivelmente sabermos a respeito da origem do homem e ele acha que jamais iremos conseguir descobri-la. Para auxiliar as falsas ideias evolucionistas, desenhos artísticos ultrapassam as fronteiras da ética e apesar de não terem base para a teoria macaco-homem, cientistas e artistas continuam a enganar o público com ilustrações parecendo reais, porém imaginárias. Tais artistas apresentam progressões naturais de macacos até os seres humanos e inventam sua cor de cabelo, tonalidade de pele e até mesmo expressões faciais, retiradas de nada mais do que um dente, um fragmento ósseo ou até mesmo prova alguma. A revista National Geographic, que não tenta esconder sua tendência evolucionista, admite que faz pegadas fossilizadas e sejam idênticas às pegadas humanas. E assim, os artistas tomam a liberdade de acomodar a teoria evolucionista e ilustram características de macacos para se encaixar em criaturas com forma de macaco. Tudo porque o estabelecimento tendencioso de idade insiste que as pegadas foram encontradas em camadas rochosas existentes antes dos seres humanos. Bom, hoje temos evolucionistas que gostariam que acreditassem que existam provas sólidas da fundamental evolução. Diante do público, eles geralmente criam a impressão que as provas são como ouro puro. que o homem tenha se desenvolvido de alguma criatura semelhante ao macaco. O Dr. Donald Johansson, diretor do Instituto de Origens Humanas, descobriu Lucy, um suposto homem macaco, o Elterdito. A família humana e a família dos macacos divergiram e seguiram suas próprias trajetórias individuais e evolutivas em separado. Não sabemos com precisão qual seria o ancestral comum a eles. Mas sabemos que parece com algo que chamamos de Ramapitecus. O Ramapitecus é um passo de algo formado de um fragmento de mandíbula e vários dentes. E durante muitos e muitos anos o Ramapitecus foi tido como sendo o nosso ancestral macaco. Porém agora o Dr. Philbin do Museu Yale Harbor-Filbary quando eu entrevistei disse nós já encontramos cerca de 40 animais desses alguns deles bem completos e eles não estão numa linha direta de se tornarem homens eles estão mais como um Muramutano. O Dr. Philbin de Yale que antes dissera que o Ramapitecus era um ancestral do homem agora sugere que ele não seja e apesar disso os evolucionistas continuam a citar o Ramapitecus como o Elan do homem e o macaco. Um outro suposto Elan perdido o homem de Java foi criado por Eugênio de Buá quando ele encontrou um fragmento de crânio típico de macaco a 16 metros de distância encontrou um osso de casa humana. Pouco antes de morrer de Buá confessou que ele também havia encontrado dois crânios humanos na mesma ocasião e admitiu que o fragmento de crânio pertenceria ou não a um suposto homem macaco. O homem Erectus é melhor conhecido como o homem de Java e foi nesse estágio do desenvolvimento humano que eles começaram a usar grandes machados de mão o cérebro se expandiu em mais de mil cc as proporções do corpo se desenvolveram similares as nossas e estávamos a caminho de um desenvolvimento na escala inclusive no caminho do ser humano moderno. Esse boato ainda é aceito pelos evolucionistas hoje em dia e é apresentado ao público como o verdadeiro é o perdido se você acha que o boato do homem de Java é inacreditável espere até ouvir os fatos que envolvem Lúcio de Johansson esse esqueleto adulto de apenas um metro e quinze que parece exatamente com um chimpanzé Lúcio foi encontrada em 1974 e às vezes eu me refiro a ela como a mulher que balançou a árvore genealógica do homem porque ela representa para nós o mais antigo esqueleto completo que temos de qualquer ancestral humano e conhecido pelos antropólogos agora essa espécie australopithecus alforensis representada por Lúcio é uma espécie que achamos ser ancestral dos humanos modernos e a importância de Lúcio é que ela nos fornece uma boa ideia de como nossos ancestrais eram alguns trilhões de anos atrás podemos inferir de seu esqueleto a maneira como ela andava por exemplo quando examinamos sua rótula quando examinamos sua pelvis vemos que ela andava como você e eu e não como um chimpanzé o Hanson disse que apesar de ser uma criatura muito parecida com um macaco ela andava muito bem de forma ereta o chimpanzé pignel de hoje em dia anda pela floresta tropical de forma ereta quase o tempo todo isso não prova é nada as únicas características de Lúcio que dá uma pista de uma postura ereta são os joelhos e as articulações da bacia o Dr. Charles Oxner com uma análise por computador concluiu que as alegações de Johnson a respeito da bacia são infundadas e devemos explicar que o joelho nem foi encontrado com Lúcio esse osso do joelho foi encontrado a mais de um quilômetro e meio numa profundidade de mais 60 metros do que os outros ossos ela está mais próxima de representar aquilo que as pessoas comuns denominam de um elo perdido do que qualquer outro fóssil que tenhamos encontrado na África então ela tem uma importância extraordinária em termos da compreensão das fases bastante antigas da evolução humana Richard Link e outros agora alegam que por sua postura Lúcio é o mosaico de duas ou mais espécies isso não é engraçado o que é engraçado é que eles afirmam que o criacionismo não é científico o próximo na escala é o homem Piltdown é o caso onde um crino humano foi colocado juntamente com uma mandíbula de orangutanga para que a mandíbula pudesse parecer de alguma forma humana os dentes eram em pé acabou sendo pura fraude o homem de Piltdown foi uma fraude proposital e enganou os maiores evolucionistas do mundo simplesmente porque eles queriam acreditar muito que houvesse alguma prova para a teoria da evolução o homem de Neandertal foi originalmente encontrado no vale de Neandertal na Alemanha essas criaturas quase todas elas parecem bem modernas porém em algumas delas umas duas ou três tinham uma aparência de uma postura bastante curvada e dois cientistas da Universidade John Hopkins foram ao museu na Europa retiraram os ossos do museu e fizeram radiografias daqueles que tinham uma aparência bastante curvada e para sua surpresa eles descobriam que esses espécimes tinham um raquitismo ou alguma doença causada pela deficiência de vitamina C tal como a artrite eles haviam refortificado os Neandertal de uma espécie separada e os tinham colocado como homo sapiens o mesmo que o homem moderno agora o homem de Nebraska consistiu de nada além do que um único dente e em torno desse único dente foram feitos retratos de criaturas parecendo marcadas que haviam se desenvolvido até o homem mais tarde descobriu-se que aquele único dente não passava do dente de um instinto suído e esse é o caso de como um porco fez com que um evolucionista fizesse papel de cima eu acho que o homem sempre foi o homem a evidência científica demonstra isso e portanto é bastante consistente nos bastidores e ocasionalmente quando fala de maneira bastante discreta o evolucionista afirma que realmente não há provas de que o homem tenha se desenvolvido a partir do mercado os evolucionistas se deram conta de que não podem mais contar com registro de posses para alisar qualquer fundamentação então o que fizeram foi surgir como alternativa bastante engenhosa para a teoria da evolução darwiniana eles a chamam de o conceito de equilíbrio pontuado uma das conquistas da teoria evolucionista nos últimos 10 ou 15 anos seria de que ao invés de se desenvolver gradualmente no transcorrer de longos períodos de tempo a evolução aconteceu em surtos bruscos e ao longo desses surtos rápidos havia um período onde nada acontecia acontece que isso resolve todos os tipos de problemas intelectualmente para os evolucionistas ele nem precisa procurar pela amostra de fóssil não há evidência dos registros de fósseis que o animal tenha se transformado em outro tipo de animal o equilíbrio pontuado chega e diz que populações isoladas de animais evoluíram rapidamente não deixaram rastro mas este é um argumento de falta de dados não há formas de transição e isto é usado como prova pela vertente da teoria da evolução chamada equilíbrio pontuado isso é ciência de uma fé com essa nova informação estamos tentando rever nossa visão da evolução e o que está surgindo é uma síntese bem mais poderosa das teorias evolutivas eu penso que a teoria do equilíbrio pontuado seja uma tentativa desesperada para salvar a teoria da evolução o equilíbrio pontuado enquanto tenta explicar a falta de formas intermediárias entre espécies vizinhas negligencia tocar na verdadeira indagação por que não há transição entre as principais categorias de formas de vida uma resposta extraordinária foi fornecida pela teoria do monstro esperançoso de Goldsmith quem acreditaria por exemplo que um rótio coloque no ovo e que uma ave saia do ovo como Goldsmith afirmou sobre sua teoria quando ele surgiu com a ideia estamos retrocedendo as fundações dos princípios evolucionários e avaliando novamente como o mecanismo de evolução ocorre infelizmente eu acho que o certo número de pessoas que não pertencem ao campo da ciência mas que lidam com a evolução interpretam isso como uma forma de lançar dúvidas sobre o que chamo de fato da evolução o que isso nos diz é que os evolucionistas estão com medo parece que quase todo novo desenvolvimento na ciência está convergindo para destruir a evolução quer estejamos falando sobre novas descobertas em astronomia ou em paleontologia ou em biologia isso é verdade eu de repente me dei conta de que há poucas provas para a teoria da evolução e apesar disso eu a havia aceito como verdadeira desde uma idade bem jovem eu acabei percebendo finalmente após estudar todo esse material e pensar muito a respeito que a evidência a evidência científica para a criação é bem mais forte do que a evidência científica para a evolução na última década a maior parte dos pilares básicos sobre os quais a evolução se apoiava desmoronaram e a teoria está à beira do caos infelizmente no momento os evolucionistas estão alardeando mais do que faziam antes que a evolução seja um fato bem a minha opinião pessoal que a evolução seja um fato consumado a evolução não tenho dúvidas de que ela tenha acontecido o registro geológico não pode ser explicado de nenhuma outra forma a não ser através do processo evolutivo muitas vezes ouvirão a afirmação de que a evolução é um fato mas um cientista deve saber que não pode fazer uma afirmação dessas se a evolução algum dia ocorreu não foi observado está fora do âmbito da ciência é inacessível ao cientista e ao método científico muitos evolucionistas surgem com teorias muito bizarras parece que eles reconhecem que a evolução não faz sentido em termos científicos e parece que são forçados a surgir com essas ideias incrivelmente imaginativas por exemplo alguns agora reconhecem que a geração espontânea da vida da ausência da vida é cientificamente impossível então o que fazem? atribuem a um criador? não eles alegam que a vida veio do espaço eles podem crer nisso mas não podem chamar isso de ciência e nem ensinar isso nas escolas como sendo ciência revolução é simplesmente um método de fabricar histórias no lugar de verdadeiros dados científicos a ciência era a busca da verdade hoje em dia parece ter deteriorado em busca de uma história passível de ser acreditada o cientista que conseguir inventar a história mais plausível e conseguir que ela seja publicada ou consiga que a mídia fale a respeito dela é o que se torna famoso eu posso dizer que como cientista eu não vejo nenhuma evidência de que a evolução tenha ocorrido ou que esteja ocorrendo hoje em dia o cientista com quem mantive contato disse que mesmo que a evolução não seja verdade não poderá mais ser redirecionada pois já foi longe de mais milhões de livros textos teriam de ser reimpressos os museus por todo o mundo teriam que descartar suas exposições a sociedade jamais confiaria na ciência de novo em julho de 1925 o julgamento do século teve lugar em Deiton em Teneci pela primeira vez na história educacional desse país o conceito de criador foi desafiado esse foi o grande ponto de mudança até 1925 todas as aulas de ciências falavam sobre criação hoje em dia tudo que se fala a respeito nas aulas de ciências é sobre evolucionismo John Scopps um professor de escola foi considerado culpado por violar a lei do Teneci que proibia o ensino da evolução humana menos de 10 anos mais tarde em 1933 o manifesto humanista foi assinado por um pequeno mas poderoso grupo de pessoas que se apresentava como uma religião não lucrativa a religião deles era o humanismo e ela foi impulsionada através do sistema educacional por seu fiel seguidor John Dewey um socialista e o primeiro presidente da associação humanista americana hoje em dia as escolas públicas oferecem seminários sobre a religião humanista de Dewey e sua doutrina do desenvolvimento evolucionista dominou o sistema educacional hoje em dia nós temos religiões sendo ensinadas em nossas escolas públicas os princípios fundamentais do humanismo por exemplo conforme apresentado no manifesto humanista princípio número 1 os religiosos humanistas consideram o universo como existente em si e não foi criado princípio número 2 o homem é o produto de um longo processo natural que é a evolução poucas pessoas originalmente tiveram controle sobre o sistema educacional dessa terra uma das coisas que era imperativa que eles utilizassem em seu programa era o evolucionismo a maioria das pessoas não acredita que a evolução tenha acontecido o fato de que a maioria dos cientistas acredite ou que praticamente todos os cientistas acreditem não é algo isolado porque na verdade nós gostaríamos que as ideias fossem passadas para nossos alunos acontece que todo cristão na América ainda não se deu conta de que o imposto que ele paga paga o salário dos professores paga os livros texto e ainda assim a maioria dos pais não dizem uma palavra sobre qualquer coisa que acontece naquela sala de aula que os incomode não é possível pensar que os pais permitam uma doutrinação ímpia sobre o evolucionismo milhares de crianças são levadas a nossos museus diariamente de ônibus em passeios patrocinados pela escola onde recebem cursos sobre o evolucionismo e da mesma forma que na União Soviética essa religião de ateísmo é apresentada como um fato sem que pontos de vista alternativos tenham permissão para serem expressos o advogado Wendelberg defendeu uma causa para uma apresentação equilibrada entre a ciência da criação e o evolucionismo na Suprema Corte Americana ele é o autor do livro A Origem Revista das Espécies para mim a principal questão é a liberdade acadêmica porque ninguém está querendo excluir o evolucionismo das escolas públicas enquanto o ensino a teoria da criação eles ao invés disso os evolucionistas tentam excluir as alternativas enquanto em geral pregam o ensino exclusivo do evolucionismo acho que o criacionismo deveria ser ensinado na escola simplesmente porque todas as boas ideias devem ser ensinadas eu acho que não devemos ter medo das ideias quer sejamos contra elas ou sejamos a favor delas mas acho que todos devem ter acesso a ambos os lados da questão 86% do público americano acha que a teoria da evolução deveria ser ensinada em conjunto com a teoria científica da criação de acordo com a pesquisa da AP noticiário da NBC por todo o país eu acho que o criacionismo deveria ser ensinado na escola porque ele é uma parte do que somos e acho que deveria ser ensinado com a mente aberta sem uma entonação religiosa os advogados por todo o país mais de dois contra um concordam que seja constitucional ensinar a teoria da criação juntamente com a teoria da evolução e os advogados acreditam que ambas deveriam ser ensinadas em escolas públicas o criacionismo deveria ser ensinado em nossas escolas e para a criação 42.3% dos professores de biologia acreditam no ensinamento da teoria da criação juntamente com a teoria da evolução e o mesmo é verdadeiro para membros do conselho de escolas dois terços de acordo com a pesquisa do jornal de conselhos de escolas acontece que apesar de toda a fumaça a grande maioria do público americano acha que é injusto ensinar apenas a teoria da evolução não mais de 6% quiseram que apenas o evolucionismo fosse ensinado porém há esse total essa dominação essa dominação e controle na comunidade científica de que ainda estejamos levados por esses 6% de pessoas nessa terra que acreditem que não haja Deus e acreditem que o universo tenha se criado espontaneamente acho que não há respostas e que ainda não podem provar o passado então ambas as ideias devem ser ensinadas a única abordagem justa é deixar que as crianças tenham todos os lados da informação científica e decidam por elas mesmas se alguma outra teoria sobre o surgimento das formas de vida deva ser ensinada nas escolas eu não acho que deva ser o criacionismo porque o criacionismo é uma doutrina religiosa brevemente disfarçada que não tem lugar na na separação entre estado e igreja a principal questão sempre levantar em oposição a isso é que ensinar todas as evidências científicas sobre o assunto da origem da vida encorreria na violação da separação estado e igreja ao ensinar teorias que não venham a apoiar a evolução as pessoas deveriam simplesmente ser capazes de ouvir a verdade um fato é um fato ele não é descartado somente porque concorda com a píblia isso não torna religioso ensinar uma teoria da criação é constitucional porque a constituição foi escrita no contexto da declaração de independência que se refere a criação e até mesmo a um criador em resposta a manifestação pública a favor da apresentação da ciência da criação ao lado da evolução Louisiana e Arkansas foram os primeiros estados a criar leis exigindo um tratamento equilibrado para ambas as teorias foi acordado que apenas dados científicos sendo a doutrina religiosa fossem apresentados em sala de aula um legislador da Louisiana em 1981 criou uma lei onde deveria haver um tratamento equilibrado da ciência da criação e da evolução a lei também define o que é a evolução evidências científicas que apoiam a evolução e defino o que é a ciência da criação evidências científicas que apoiam a criação imediatamente um litígio acirrado foi iniciado por uma poderosa organização que é permanentemente direcionada contra princípios tradicionais judaico-cristãos a influente ACLU ou União de Direitos Civis Americana com um quadro de mais de 500 advogados ativos investiu um enorme somo em dinheiro e obteve sucesso em protestar contra a lei um dos maiores problemas que temos com a ACLU é que eles são extremamente bem subsidiados eles recebem milhões e milhões de dólares de grandes fundações e de pessoas muito ricas de toda a América foi isso que fizeram conosco eles nos ataram no tribunal em Lusiana este é um arquivo de 630 páginas com duas mil notas de rodapé com alegações de que o ensino da ciência da criação é constitucional e que seu conteúdo é científico e que é tão religiosa como a evolução o juiz do tribunal distrital dos Estados Unidos entrou com a ação sumária contra nós apesar disso afirmando que a ciência da criação envolve um sentido de ideia de criação que implica num criador o que seria inerentemente religioso a ACLU conseguiu convencer a suprema corte de que a ciência da criação era fundamentalmente religiosa a corte violou a constituição ao redefinir a intenção do autor da primeira emenda que é contra o favorecimento de uma religião sobre a outra em sua decisão a suprema corte favoreceu a evolução naturalista uma crença de humanistas religiosos apesar de avassaladoras evidências científicas apoiando a ciência da criação a corte decidiu que o criacionismo não deve ter uma posição obrigatória em escolas públicas mas que poderá ser ensinado ao lado da evolução a critério do professor o jornalismo irresponsável caluniador rotulou o caso de religião contra a ciência e de forma convincente influenciou que a ciência da criação havia sido valida das escolas a suprema corte americana não disse que o ensino da ciência da criação seja inconstitucional e reafirma o direito dos professores de ensinarem todas as evidências científicas sobre o assunto das origens a comunidade a comunidade científica está seriamente preocupada com o crescimento do criacionismo como um ataque à validade e autoridade da ciência e particularmente na insistência que o criacionismo seja ensinado nas escolas públicas e cursos de ciência há uma rede muito poderosa de sentimento popular que acha que a criação as teorias da criação as teorias do aparecimento abrupto sejam uma ameaça à ciência eu gostaria de mencionar várias organizações que hoje em dia ativamente tentam impedir que tal teoria seja ensinada em escolas públicas como fez de correspondência o povo pela maneira americana de ser a associação humanista americana a união americana de direitos civis a associação americana para o progresso da ciência a academia nacional de ciências a associação nacional de educação a associação nacional de professores de biologia e o estudo curricular de ciências biológicas há uma teoria anticientífica hoje em dia que mais ameaça toda a natureza da pesquisa científica é o criacionismo hoje realmente temos uma conspiração organizada nesse país em todos os estados que é organizada para combater a disseminação aberta de evidências científicas sobre a origem da vida o resultado foi a formação de uma fechada rede de organizações ativas que cooperarão no combate à intrusão criacionista nas escolas públicas museus públicos parques estaduais e nacionais e a pesquisa científica subsidiada pelo governo eles têm um desejo bastante específico que seria preservar o ensino exclusivo da evolução e excluir o ensino de qualquer teoria científica da criação ou teoria científica do aparecimento repentino isso é censura no meu ponto de vista temos hoje de forma inquestionável o pior caso de censura dados científicos verdadeiros que por acaso possam vir a deixar evolução mal são meticulosamente censurados nos livros didáticos numa sociedade americana onde sempre tivemos grande orgulho da liberdade de expressão liberdade religiosa liberdade de crenças liberdade de imprensa é simplesmente um importuno que tenhamos uma censura tão ampla em nossa comunidade científica hoje os evolucionistas não aceitam os dados científicos que apoiam a criação eles acreditam que a única intenção dos criacionistas ao apresentar tais fatos seja a de forçar sua tendenciosidade religiosa conseguindo descartar as provas os evolucionistas conseguiram estabelecer o evolucionismo como um fato científico e esconder sua própria filiação religiosa como resultado do trabalho da evolução a descrença e o ceticismo estão crescendo em nossa sociedade e os efeitos morais e éticos tem sido devastadores se existe um líder moral no universo então cada pessoa neste universo é responsável perante esse líder moral a coisa mais fácil de fazer para a mente humana é apenas descartar a possibilidade de tal liderança moral adolf hitler utilizou a teoria darwiniana da seleção natural da sobrevivência do mais apto para se livrar do que ele considerava a cepa inferior da humanidade ele brutalmente torturou e matou 12 milhões de pessoas 6 milhões de judeus e 6 milhões de não judeus de fato estamos fazendo a mesma coisa hoje com o aborto a eutanásia e o infanticídio livrando-nos daqueles que consideramos como seres não desejados desde 1973 apenas nos Estados Unidos quase 25 milhões de seres humanos não chegaram a nascer tendo sido mortos pelo aborto o que corresponde a um bebê a cada 20 segundos se concordarmos com as premissas evolucionistas de que não sejamos mais do que animais em desenvolvimento então a humanidade perde todas as perspectivas morais as pessoas não querem assumir responsabilidade por seus atos não querem que Deus os vigie a evolução não passa de um caminho de laboratório que alguém segue para fugir de Deus e os fatos científicos com os quais vinha me debatendo se encaixaram podemos escolher buscar as respostas na evolução ou podemos escolher considerar uma alternativa apenas olhem para a vastidão do universo com suas galáxias sistemas solares os planetas todos circulando com absoluta precisão há mais estrelas do que trâns de areia em todo o mundo pensem na complexidade da vida a complexidade do olho do ouvido do coração ou mesmo do cérebro seria lógico assumir que isso ocorre por simples acaso o que trânsito é o que trânsito é o que trânsito é o que trânsito e que lhe paga assistindo vídeo até mais antes o que trânsito amed Amém.